Aí galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos aqui na Beclin, na sede da Beclin São Paulo. Eu convidei o engenheiro Bruno Veiga Roma, que é engenheiro clínico, vice-presidente financeiro da Beclin, para fazer aquele bate-papo com o mercado, com a gente, para a gente levar um conteúdo para vocês que assistem o canal. E lembrando, para quem nunca viu o bate-papo, normalmente a gente faz isso em três partes. A primeira parte a gente fala sobre a vida acadêmica, estudantil. A segunda parte como veio parar nessa área. E a terceira parte, os projetos futuros, que só pelo que eu conversei aqui com o Bruno um pouquinho, tem muita coisa que promete, né Bruno? Tem. Então Bruno, obrigado por você ter aceito o convite, poder levar o conteúdo para a turma que está pensando nessa área, que já está nessa área. Então, eu queria te perguntar primeiro, onde você estudou, se você fez técnico, se você não fez, se você fez engenharia, tecnologia, pós-graduação, como é que foi a sua vida estudantil, né? E o que você, eu queria que você, de alguma forma, conseguisse mandar mensagem para a turma que está na escola, para estudar, galera. Estuda, porque depois é muito mais difícil, depois que você forma, né Bruno? Isso é verdade. Primeiro, eu queria agradecer você, Lúcio, pelo espaço, pela oportunidade de poder falar um pouquinho da minha experiência, passar isso daí para os profissionais, para os estudantes, todo mundo que assiste o seu canal. Bom, minha formação, eu fiz curso técnico de eletrônica pela aeronáutica, aí depois eu fiz engenharia de telecomunicações, parte em Taubaté, parte aqui em São Paulo, depois eu fiz especialização em engenharia clínica no Einstein, e recentemente gestão de projetos na USP, na Fundação Vanzolini. Pô, legal isso aí, então quer dizer que você passou para uma escola técnica, normalmente escola técnica é um pouco mais complicado, né? Eu que serviu o exército, sei que já com 18, 19 anos, você mais jovem, hierarquia, disciplina, era assim mesmo. É, e assim, o técnico em eletrônica na escola militar da aeronáutica é tido como o pior curso da escola, porque é o curso mais difícil, é o curso que mais reprova o aluno, é o curso que ninguém quer. E deve ter um vestibulinho ali, que você deve ter um vestibular ali, uma peneira que seria difícil. Na época eu não me lembro se foi 20 para 1, 30 para 1, mas é bem concorrido. É, eu imagino. As escolas técnicas, eu tenho várias colegas que fizeram escola técnicas, dessa natureza, e muitos deles passaram direto no vestibular sem cursinho, né? É. Então, é um ensino bastante, assim, sério, pesado, vamos dizer assim. É, é o mesmo nível que as escolas de engenharia militares, né? Que a gente tem excelentes, o IME, o ITAM, a AMAN, tenta se reproduzir o formato nas escolas técnicas também, né? Militares. Então, o ensino é de alta qualidade, vale a pena, todo ano abre concurso, então quem gosta de concursos, que é um outro... Olha o caminho aí, a dica, né? Todo ano tem concurso para a escola. Escola técnica de aeronáutica São Paulo, fica atento aí, pessoal, que é uma dica boa. Agora, na escola, dessas disciplinas todas de eletrônica, quais delas você mais gostou, que você acha que te ajudam bastante hoje, ou a dificuldade, o que você gostou mais, o que você poderia falar para a turma? Ah, eu gostava muito da eletrônica mais pura, montar placa, procurar problemas e projetos, criar projetos, soluções. Mas, eu acho que essa é a parte que eu mais me identifiquei do curso. Por mais que hoje em dia a gente tenha usado cada vez menos a manutenção de placa, no dia a dia do hospital, pelo menos, é uma área que eu gosto bastante. Quer dizer, se a gente tivesse acesso à peça, ia ser uma maravilha, né? Se fosse bem facilitado, tivesse disponível, ia ajudar bastante, né? Com certeza. E na engenharia, você estudou fora de São Paulo, morou em República também, certamente? É, na verdade eu sou de Lorena, interior de São Paulo, então eu comecei fazendo faculdade em Taubaté, já morando e trabalhando ali na cidade, morando em... não era República, era uma pensão, né? Pensão de estudantes, era bem legal. E depois, nesse meio tempo, eu acabei passando no concurso, fiquei desempregado, passei no concurso da aeronáutica, aí fiz a escola e depois vim para São Paulo, onde eu terminei a faculdade aqui em São Paulo. Ó, para quem não conhece o Lorena, é meu vizinho, eu nasci em Taubaté, então eu estou do outro lado da serra, né? Tem uma mantiqueira que separa a gente ali. Verdade. Mas assim, o que você diria para o aluno, né? Que normalmente o aluno, ele está na escola, ele toma aquele negócio como uma coisa difícil, uma coisa ruim, acha que estudar não é bom, que não serve para nada, que não aplica, você pensa isso hoje? É, muito pelo contrário, né, Lúcio? Eu acho que assim, é bacana mesmo a gente estudar, aproveitar o tempo de escola e se debruçar nos livros, aproveitar os professores de faculdade, de curso e aprender com esses caras que tem muito a ensinar para vocês, se dedicar muito para os projetos, seja, né, iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, ou então mesmo aqueles trabalhinhos de disciplina que você tem muitas vezes, que você faz durante a disciplina, tem que se debruçar, tem que dar o melhor de si, porque o máximo que pode acontecer é, sei lá, dar alguma coisa errada e você aprender muita coisa com o que dá errado. Se você reconheceu os erros, né? Não é, é verdade, tem que reconhecer também, né? Esses dias teve o João Paulo, o João Paulo da Sálix Engenharia, que é engenheiro também, trabalha com construção, né, eletricista, mas gosta muito de construção, ele falou o seguinte, ele falou, se você na escola faz entregas mais ou menos, né, você tende a fazer isso no mercado e o mercado não dá nota, né, não dá recuperação para vocês, em geral o mercado é mais cruel, né, ele reprova logo na primeira entrega, meia boca, e assim, e qual disciplina que você acha que foi uma que você deveria ter estudado mais, uma que você gostou muito, que você lembra, assim, puxando nos, da engenharia, vamos dizer assim? Olha, na época da engenharia, uma que eu acho que é bastante difícil, que eu deveria ter estudado mais, principalmente a parte de redes de comunicação, né, eu acho que hoje, na época que eu estudei, o pessoal talvez não desse tanta importância, mas hoje em dia, e cada vez mais, esse assunto de redes, de comunicação, IoT, está sendo tão discutido que, com certeza, daqui a pouco eu vou ter que parar e estudar muito mais esse assunto, porque talvez eu não tenha conseguido estudar o suficiente lá na faculdade. E esse comentário está alinhado com uma outra pergunta que eu ia fazer também, se você imaginava, sendo engenheiro de telecomunicações, que a gente ia chegar no estado que a gente está hoje em relação aos equipamentos médicos, passava pela cabeça essa coisa de integração de equipamentos, prontuários? Não, não, com certeza não. Acho que, e ainda mais à medida com que a gente vai conhecendo as tecnologias, e toda a infraestrutura hospitalar, você começa a entender que não dá para trabalhar sem esse nível de desenvolvimento de comunicação de dados, de software, de banco de dados, isso é realmente importante. E a especialização, né, como você, como eu, fez uma engenharia das mais tradicionais, né, a engenharia de telecomunicações não é tão tradicional assim, mas veio para ficar, né, e hoje ela está aí dizendo aí para que ela veio, né, e você, assim, a gente acaba tendo que fazer algum tipo de especialização, você como fez especialização, você recomenda a especialização, que dicas você dá para o cara que quer fazer especialização, como é que ele leva isso, o que você poderia dizer, se ele faz EAD, se não faz, o que você pensa sobre especialização? Olha, especialização, primeiro de tudo, né, quando eu fui pensar nessa minha última especialização, eu pensei muito no nível dos professores, então eu não escolhi a instituição simplesmente pelo nome da instituição. Ou só pela proposta pedagógica, não? Ou só pela proposta, ou só pelo conteúdo, primeiro eu procurei entender quem eram aqueles professores, né, e o tipo de trabalho que eles fazem no mercado, né. Tá vendo, pessoal? Uma boa dica. E depois disso, vem toda, aí sim, aí eu acho que vem todo o conteúdo programático do curso, né, além do material base, né, o livro base, que de repente cada disciplina vai utilizar, mas também o que ele vai te proporcionar de alguma experiência prática, porque talvez se você estiver procurando um curso de pós-graduação mais acadêmico, vai ter alguns conteúdos mais voltados para a academia, né, e talvez você encontre também no mercado cursos de especialização muito mais práticos, onde vai ter uma entrega de conteúdo de gestão maior do que aquele que é acadêmico. Então, isso é importante ter consciência de para onde você quer seguir, para você escolher melhor o seu curso. E já fazendo um gancho nisso, né, a gente podia começar a falar da segunda parte, um pouquinho da primeira também. Conta para a gente, como é que você veio parar nessa área? Fez curso técnico eletrônico na aeronáutica, em tese estaria, deveria hoje estar preocupado com circuitos eletrônicos de avião, alguma coisa desse nível, né, que acaba, leva a gente a pensar isso, né, e aí você está na área médica, hospitalar, dentro do hospital, cuidando uma equipe, dando suporte para que tudo aconteça lá. Como é que foi esse negócio? Como é que você parou nisso? É, foi bem interessante. Eu, na aeronáutica, então, me entrei para fazer o curso em 2005, 2006, eu estava me formando e aí você tem uma lista, você recebe uma lista de localidades para você se aplicar, para você ir lá trabalhar. E nessa lista estava o Hospital da Aeronáutica de São Paulo, eu era o primeiro da lista para escolher, né, tive essa oportunidade, estudei bastante para isso também. E aí eu resolvi escolher o hospital. As outras opções eu não achava tão interessantes, fui atrás para saber o que fazia, e entendi que no hospital talvez eu pudesse entregar um serviço mais adequado com o meu perfil, né. Mas até então nada de higiene acrílica. Não, era eletrônica. Era um técnico de eletrônica indo trabalhar no hospital. O que eu entendia, né, o hospital tem lá seus equipamentos, tem uma infraestrutura de redes também, que é parte, né. E só para entender também o que você falou, o técnico de eletrônica na aeronáutica, ele estuda toda a parte eletrônica com uma ênfase maior nos instrumentos de navegação de terra. Então vai estudar todos os instrumentos de navegação de um aeroporto, toda a parte de comunicação e telecomunicações também entra no curso. A parte de radar também é muito importante, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver algum vídeo ou ler alguma coisa sobre a importância do radar na Segunda Guerra Mundial, mas é uma tecnologia também muito importante para se ter no país. Ainda bem que os ingleses descobriram, né, ou começaram a usar. É, usaram com inteligência, né. Foi isso, é verdade. Então, esse era o meu... Foi isso que eu aprendi na aeronáutica. Aí no hospital imaginei que fosse aplicar alguma coisa nesse sentido, né. Deixa eu só te interromper aqui. Então, o que você está dizendo é que a aeronáutica deveria ter o mesmo curso voltado para o hospital. Se tivesse, ia ser bem interessante, porque afinal de contas eles têm hospitais e... Tem, são sete ou oito hospitais. Aeronáutica, a dica aí. É, seria interessante. Um curso técnico e equipamento biomédico precisa. E no exército também. Fazer um curso de extensão lá dentro. É, porque não na marinha também, né. É, é claro. E aí cheguei no hospital e me deparei com um setor de engenharia clínica que estava fechado, né. Não tinha ninguém trabalhando lá. Tinha um setor de manutenção, que todo hospital tem um setor de manutenção de infraestrutura, engenharia de infraestrutura. Cada um tem o nome, engenharia hospitalar, né. E aí fui designado para esse setor de manutenção e dois, três meses depois me pediram para assumir o serviço de engenharia clínica. Não sabia, nunca tinha ouvido falar. E dali em diante comecei a estudar e não parei mais, né. Aí caí nos livros de gerenciamento, no GEMA, lá. No projeto, sim. No projeto. No governo. Li bastante artigo nacional falando sobre engenharia clínica. E fui me aprimorando, né. Logo que eu me formei na engenharia, entrei na especialização. Entrei para a Beclin naquela época também, já. Pessoal, aproveitando a dica. O GEMA é o acrônimo de gerenciamento de manutenção. É um livro que você procurar a GEMA na internet, você acha ali. Foi um curso à distância promovido pelo Ministério da Saúde para capacitação de pessoas. Então ele é bastante utilizado, né. Inclusive para concurso público. Quem deve conhecer o livro, estudar o livro, eu também estimulo o pessoal a fazer essa leitura. Agora, voltando para o hospital, eu falo assim, como é que você aprendeu? Você deve ter conversado com médicos, aprende um pouquinho, conversa com enfermeiro, quero te dar um norte. E como é que foi esse aprendizado ali? Foi mais ou menos assim mesmo? Foi para a indústria? Fez cursos? Foi, é, os dois, né. Eu acho que os livros que eu tive acesso, o material que na época tinha disponível na internet, era menor do que tem hoje em dia, mas me deu uma base muito boa. Começar a fazer o inventário dos equipamentos, começar a fazer um planejamento, conhecer os equipamentos, e começar a fazer... Dimensionar a equipe. Dimensionar a equipe, né. Então você vai... São degraus que você vai seguindo dentro de uma... São tijolinhos que você vai pôr. De uma metodologia. É, então foi essa metodologia que eu comecei. E aí, ao mesmo tempo, você vai se aproximando dos enfermeiros, dos médicos e vai entendendo a necessidade deles que não está nos livros. Essa necessidade do paciente, do que acontece ali dentro de uma UTI, dentro do centro cirúrgico, nem tudo está ali nos livros. E aí você tem que ser engenheiro pleno, tecnólogo pleno ou técnico pleno para pegar aquela coisa que não está no livro e desenvolver alguma solução aceitável ali, né. Exatamente. E assim, o que você poderia dizer para o pessoal hoje que quer entrar na área? Que caminhos que você daria para, sei lá, um técnico eletrônico ou um técnico eletrônico que saiu da aeronáutica, foi designado para o hospital da aeronáutica? O que você poderia dizer para eles? Mas o pessoal quer entrar, né? Que dica que você... Eu acho que assim, quem quer entrar na área, eu estou pensando num estudante técnico de eletrônica ou algumas áreas relacionadas a equipamentos, pode ser mecânica, mecatrônica, né. Tem várias áreas que estão ali dentro. Para esse pessoal, eu acho que é importante procurar, assim, procurar a indústria, procurar os serviços de engenharia clínica, as empresas que prestam serviço, os próprios hospitais que têm equipes próprias. Porque existe, eu vejo pelo menos, bastante vaga de técnico aparecendo, técnicos iniciantes. E essas vagas existem, precisa dar uma garimpada, precisa procurar. Você está antenado, né, na telecomunicações. E vagas de estágio, eu acho que o estágio é uma oportunidade excelente, né. Eu, lá no nosso hospital, trabalho na Unimed Guarulhos, também, né, como engenheiro clínico, e a gente abriu recentemente vagas de estágio, né. Foi uma briga, uma briga não, uma briga saudável, né, assim, foi uma reivindicação e a gente conseguiu, então, a gente está com três vagas de estágio. E a gente percebe que o jovem estudante, ele tem muita fome de aprender, de aplicar aquilo que ele está aprendendo também, né. É, o legal é quando você encontra um estagiário com essa fome, né. E só para dar uma dica pessoal, também tem o estágio não remunerado, né, que o estágio não remunerado, ele pode ser feito uma vez só dentro daquela carga horária mínima da escola. Então, às vezes, você pode até se oferecer para fazer o estágio não remunerado por umas 200 horas aí, mostrar o teu serviço e estimular o contratante, né. E, complementando a sua dica, eu acho importante, assim, na minha época a gente tinha o Correio, o Estadão e a Folha, né. Hoje você tem os grupos no LinkedIn, os grupos no WhatsApp, no Instagram, está tudo aí, né. E, às vezes, você vai conversar com a pessoa e fala, não, está difícil, não consigo, não sei o quê. Eu falo, você tem Instagram? Eu falo, não. Você tem LinkedIn? Não. Você tem Facebook? Não, não tem. Vai ficar difícil. Aí fica difícil, porque, como o Bruno disse, eu também concordo, tem muita vaga acontecendo, vai acontecer mais, né, Bruno? Vai, com certeza. A complexidade está aumentando e eu acho que vai precisar em todas as áreas, né. Por exemplo, uma área que eu vejo o pessoal não trabalhando são os técnicos de edificações, né. A quantidade de hospital que precisa ser construído, reformado, retrofitado, vamos dizer assim, e você tem muitos poucos técnicos, por exemplo, de edificações que têm interesse por construir hospitais, reformar hospitais, mas as oportunidades estão aí, né, Bruno? Isso é verdade. E uma outra dica que eu dou para essa turma aí mais jovem também, é... Antigamente, né, um diferencial talvez para entrar na área técnica era você ter um curso básico de Windows, um curso básico de didatilografia. Hoje em dia, é um diferencial bacana se o técnico recém-formado, o engenheiro recém-formado, ele já vier com alguma bagagem de informática, sabe, de sistema, desenvolvimento de sistema, alguma coisa assim, por exemplo. Por que eu estou falando isso? A maioria dos equipamentos que a gente usa hoje no hospital, né, Lúcio, utiliza um sistema operacional que já é um pouco mais sofisticado do que os de 10 ou de 20 anos atrás. Então, você precisa entrar num setup de configuração de TCP e IP, por exemplo, e fazer uma... a gente volta para aquele assunto da telecomunicações, né? Tudo vai se comunicar, tudo está em rede hoje em dia. Então, se o técnico ou o engenheiro recém-formado não tiver nenhuma noção de conectividade de equipamentos, até mesmo uma manutenção, fazer manutenção de software, alguma coisa assim, já fica um pouco mais deslocado. Verdade. Tem muita coisa, né? Os equipamentos estão sendo integrados em rede, então esse tipo de conhecimento... E eu também acho que outros, por exemplo, de informática básica, né, como você dominar uma planilha eletrônica, se eu estava conversando com um ex-aluno e ele foi para uma empresa e se destacou lá, que já tinha outros profissionais, enfim... E uma das coisas que ele me contou que ajudou ele a ter um lugar de destaque, por incrível que pareça, foi planilha eletrônica, Excel, por exemplo. Ele conseguiu expressar uma série de resultados de uma forma tão simples e encantadora que ele foi subindo, foi se diferenciando da turma, né? Então, é assim, é um PowerPoint, desenvolver a habilidade de falar em público, porque às vezes, mesmo sendo técnico, né, você tem que ensinar como que usa um equipamento, depois se aprendeu, identificar erros operacionais, então tudo isso é muito importante desenvolver. Ligando nessa questão do Excel, isso daí também é uma questão de futuro, eu sei que a gente não entrou nessa questão ainda, mas só para pincelar um pouquinho, é você saber gerenciar informação, gerenciar dados, né? Então, de repente você tem uma planilha gigantesca de manutenções que foram executadas, manutenções que estão pendentes, ou então, uma que eu uso bastante, que eu tenho me desenvolvido também nos últimos tempos, é na planilha de gastos de engenharia clínica, né? A parte financeira da engenharia clínica. Então, como que você vai produzir um relatório interessante para o gestor, para o diretor do hospital, sem dominar uma ferramenta de análise de dados, e pode ser o Excel. O Excel você consegue fazer, estratificar ali muitas informações que fazem sentido para um gestor. É, e às vezes você tem que, você pega uma informação quadrada, né? Você tem que jogar no Excel, dar uma lapidada nela e extrair ali aquilo que o gestor está esperando, aquilo que vai dar segurança para o gestor tomar a decisão, né? Exatamente. Então, pessoal, uma série de dicas aí. Seguinte, quem tiver dúvida, posta aí no comentário, que eu dou um jeito de chegar no Bruno, peço para ele responder, enfim, tá? Não esquece isso não. E agora a gente vai para uma terceira parte, né? Que é falar um pouco dos projetos futuros, né? Nós estamos em fevereiro de 2020, né? Começando o ano. Quais são os seus projetos futuros? Aí você fica à vontade, família, escola, abeclin, hospital. O que você tem aí para dar um norte, para orientar a turma aí do que o Bruno está pensando aí dos projetos futuros? É, 2020 é o meu terceiro ano, né? Aqui à frente da Bclean. E a gente fez um, eu entendo que a gente fez um bom trabalho em 2019. A gente fez encontro de engenharia clínica aqui em São Paulo. A gente fez workshop com o professor Bisseng Duang, né? Foi bacana. A gente fez workshops de gases medicinais também. Aquele Duang foi bem legal. Duang foi muito legal. De gases medicinais não consegui vir, perdi, mas tudo bem. Aí a gente ainda fez evento na feira SAHE, né? Que é uma feira particular. Que é um evento legal que tem lá, gente. SAHE, S-A-H-E. É uma feira diferente. E a Bclean tem tido presença lá todos os anos. Normalmente é março, né? A próxima agora vai ser dia 31 de março e 1º de abril. A gente está fechando o conteúdo já. E a gente vai participar desse evento. Todos estão convidados a participar também. Já entra no site e vai acompanhando que é bem legal. É um evento aí pré-médica e hospitalar. Que esse ano vai ter uma nova feira no Brasil, né? Sim. Em São Paulo, exatamente. E aí a gente fez hospitalar também ano passado, né? Então agora para esse ano, os objetivos dentro da associação, né? A gente continuar promovendo os encontros de engenharia clínica. A gente fez só dois ano passado porque tiveram outros eventos ao longo do ano em São Paulo que aí a gente acaba se encontrando também nos eventos. Então não faz sentido eu fazer um evento de encontro e um outro evento que todo mundo vai se encontrar, né? Mas a gente promoveu mais encontros agora esse ano de 2020. A gente espera aí pelo menos uns quatro encontros. E os encontros são reuniões de duas horas que a gente faz aqui na série. Posso falar? Pode falar. Aproveitar. Então, pessoal, é o seguinte. A série da Beclin fica muito próxima do metrô. É tranquilo, dá para vir de boa. Tem estacionamento aqui perto para quem vem de carro. E aqui tem um salão muito legal. Tem um auditório que ele se acomoda dependendo do número de pessoas. E a ideia é vir aqui, né, gente? É vir aqui, trocar ideia, estar presente, apoiar. A profissão não vai se fazer sozinho, sem esforço. Nada se faz sem esforço, né? Então é muito legal. Como eu disse, eu vim uma vez aqui nessa... Acho que eu vim duas no ano passado. Vim duas, exatamente. E venho, né? Sendo possível, a gente vem porque tema para discutir não falta. Você conhece pessoas novas, a indústria tem vindo também. É muito bem-vinda a indústria, né? Sim. Que precisa o pessoal da comercialização. A gente quer vocês participando também. E o pessoal que está no hospital, né? Sai da toca, vem para cá, dá as caras aí que isso é muito bom, né? Às vezes eu ouço o pessoal falando, né? Poxa, Bruno, não dá para eu sair daqui do hospital, é difícil e tal. Então, por conta disso, a gente fez o nosso encontro, sempre depois do expediente, das 19 horas, a gente vai até umas 21, a gente vai batendo papo, às vezes chega até umas 22 horas batendo papo. É, e não se espere que se dê um desdobramento depois daqui, né? Fazer alguma coisa, de repente, né? Então o objetivo é esse, a gente compartilhar ideias. O objetivo é realmente, é se encontrar e compartilhar ideias. Então sempre vai ter um tema, né? A gente teve um tema no passado que foi CME, por exemplo. Foi lá na Santa Casa, lá com o Sérgio. Lá com o Sérgio, engenheiro Sérgio Bittencourt. Um abraço aí, Sérgio. Obrigado pelo apoio de sempre aí, emprestar o seu auditório. Conte sempre com a gente, hein? Muito bom. Então a gente discutiu assuntos de CME, quais dificuldades na engenharia clínica e tal. E aí, em determinados momentos, o Sérgio saiu com o pessoal que foi lá e foi até o CME da Santa Casa. O pessoal fez uma visita... Ao vivo. Em louco, foi muito legal. Foi uma experiência bacana. Diferente da experiência que a gente tem aqui na sede, né? Que é uma experiência de bater papo mesmo. E depois, geralmente no final, a gente faz um coffee break, com comes e bebes ali, pra galera bater um papo mesmo. E não é fácil, né? Você pegar dentro de um hospital, organizar tudo, hein, Sérgio? Organizar tudo pra receber um pessoal de fora, levar num CME, que é um setor assim, cheio de detalhes, né? Mas vale a pena, né? E assim, pra 2020, né? Só pra concluir. Então, a gente pretende fazer as feiras, né? Sérgio já tá aí, já tá com programação. A hospitalar, a gente tá conversando, deve acontecer alguma coisa, daqui a pouco a gente traz novidades. E fazer mais encontros, fazer mais workshops, que os workshops são temas, né? A gente define um tema, traz um especialista, seja da indústria, seja da academia, seja até mesmo da área, da engenharia clínica de hospital mesmo, pra dar uma aula, um aulão de três horas aí, mais ou menos, sobre um assunto específico. A última, como eu falei, foi de gases medicinais. Teve uma de física médica, afinal. Física médica foi webinar. Não, de física médica a gente não fez. Acabou que não teve, não teve muito inscrito, a gente cancelou pra não ter problema. Então, essa eu não perdi. Essa não. Não, mas essa a gente vai transformar. Agora, provavelmente, pra 2020, a gente deve fazer um curso de gestão de equipamentos radiológicos, alguma coisa nesse sentido, pra gente embarcar outros temas que sejam interessantes na área de radiologia, que é um tema, do meu ponto de vista, um dos mais importantes da engenharia clínica, porque envolve risco ocupacional, risco pra paciente, risco pro operador, e são equipamentos muito utilizados dentro do hospital. É, pra aproveitar e mandar uma informação, que a gente fez um bate-papo com o mercado, com o Renato de Menstein, que é o presidente da Associação Brasileira de Física Médica, nessa gestão de 2020 aqui, e são três vídeos muito bacanas, e também, não sei se você conhece, tem um canal no YouTube, que é muito legal, da professora Ana Cláudia, que é a Academia de Radiologia, ela solta vários vídeos ali na semana, com vários assuntos, porque é muito grande o tema, né? Então, ela tem feito isso, acho que vale a pena o pessoal apoiar lá e aprender um pouco mais, porque uma das coisas que a gente discutiu no bate-papo com o mercado, é o quão importante é pra engenharia clínica entender melhor o vocabulário dos físicos, os termos que eles usam, e as grandezas com que eles trabalham, que isso ajuda a fluir melhor ali dentro no hospital, tá todo mundo no mesmo barco, é físico, engenheiro, médico, e não dá pra você separar as coisas, né? Não, não, e é super importante a gente ter essas figuras dentro do hospital mesmo, você precisa ter um engenheiro clínico que vai fazer a gestão das tecnologias de radiologia, de radioagnóstico e tudo mais, você vai ter o físico médico que é totalmente imparcial e vai testar o equipamento pra saber se ele tá seguro, se ele tá entregando aquilo que ele precisa entregar, e lógico, aí você tem a equipe de manutenção do equipamento, então, é muito importante isso, porque se a empresa de manutenção vai corrigir um equipamento e você não tem o apoio do físico médico pra entender se esse equipamento tá seguro e foi bem feita essa manutenção, a gestão fica, esse tripé não se sustenta. Tô rindo aqui porque eu lembrei de um livro que eu li no passado, não vou entrar em muitos detalhes porque até certo ponto é um pouco vergonhoso, mas havia uma recomendação pra você testar desse regulador, qual que era a recomendação? Você tinha que pegar um sabonete de sabão de coco, se obedecia a ele, botava pá e chocava. Se o sabonete acendesse, né? Se o sabão acendesse, o aparelho estaria bom, né? Como mudaram as coisas, né? Com certeza. E o que mais, Bruno? O que você tá pensando aí de... ou a Beclean ou... É isso, projetos pessoais também tem alguns aí em vista também... Vai voltar a estudar? Vai fazer algum curso? É, eu terminei de estudar agora no final do ano, né? Terminei a última especialização. Vou dar esse tempo pra eu estudar outros temas aí, porque... Dá um relax, né? É, e também eu quero me dedicar a estudar mais, eu quero estudar essa parte de... Big Data, trabalhar com dados, trabalhar com informação, é importante, é o futuro, a gente vai precisar saber, tratar cada vez melhor de informação. E também transmitir um pouco do meu conhecimento, assim como o Lúcio faz, ou a gente tem outras pessoas fazendo isso, também quero transmitir um pouco do meu conhecimento pra vocês. Então vem novidade, com certeza, nesse ano. E, sei lá, hospital, tem algum projeto, ampliação, aumentar a equipe, você vai implementar alguma coisa nova? O que você tem pra esse ano ali? É, pra esse ano, dentro da engenharia clínica do hospital, a nossa proposta é tentar trabalhar melhor os dados, né? Por exemplo, até um assunto que eu falo bastante, a gente tem uma empresa contratada pra fazer manutenção preventiva da autoclave, né? Uma área da mecânica aí, muito importante, tem autoclave no hospital novo da cirurgia, né? Na verdade, hoje, no passado, a gente até poderia separar muitas coisas, né? Elétrica, mecânica, e hoje a autoclave virou uma mistura de várias engenharias. Porque você pode gerenciar autoclave remotamente, né? Você tem uma eletrônica pesada embarcada ali pra garantir todas as coisas. Tem a elétrica aqui de potência, né? Você chega a 50 kW ali de potência. É um equipamento, assim, muito interessante. Pois é. Mas aí, por exemplo, se você for estudar a parte de manutenção, confiabilidade e tudo mais, você começa a estudar o tempo de vida de uma peça, o quanto aquela peça é confiável, dependendo do tempo de uso dela. E hoje, eu sinceramente, dos prestadores de serviço que eu tenho, eu não vejo o pessoal utilizando um pouco mais de inteligência, de engenharia de dados. Então, vamos supor, é o meu exemplo mesmo. A gente tem 12 meses, vamos supor, se tem 12 meses de contrato, o cara faz 12 meses de manutenção preventiva pra você, ele coleta ali informação de corrente, tensão, pressão, uma série de dados. Só que esses dados não se conversam ao longo dos relatórios. Então, uma das propostas é desenvolver um sistema onde você consiga analisar os dados pra você conseguir prever quebras, você conseguir antever ou fazer a manutenção preventiva antes do tempo, se alguma informação ali te sugerir que alguma coisa está acontecendo. Porque, de novo, quem vai ali mês a mês, e às vezes vão técnicos diferentes mês a mês fazer uma manutenção preventiva, eles não conseguem ter essa inteligência em cima desses dados. Entendi. Então, Bruno, a gente está, a proposta do bate-papo é fazer um bate-papo assim, tranquilo mesmo, mais rápido. E aí, eu queria saber se você quer colocar alguma coisa, dar uma orientação. O tempo é seu aí. Uma coisa importante para os profissionais de engenharia clínica é participar das discussões sobre a profissão. Seja essa discussão em grupo de WhatsApp, seja uma discussão oficial dentro de uma câmara de vereadores, ou com deputados, ou até mesmo dentro da associação, tem várias linhas de conversa, discussão, vários grupos, onde a gente não só fica discutindo os assuntos, a gente vai pra prática, a gente faz os eventos, a gente leva demandas pra dentro do CREA, pra dentro dos órgãos, até mesmo a parte política, que é importante, a gente não vai conseguir mudar, ou mudar, que eu digo no sentido de desenvolver, ainda mais, porque a gente não pode também negar o que foi feito desde o início, desde os primeiros engenheiros, o Lúcio aqui é da geração primeira aí. Não, veio, tem gente muito melhor antes, muito, muito. Mas, são degraus que a gente precisa seguir dentro da nossa profissão. E, o que eu digo também pra todo mundo sobre esse assunto, que é, nós somos a geração que precisa mudar, que precisa desenvolver a engenharia clínica. Então, se a gente não fizer nada, ficar só atrás da tela do celular, conversando, que é uma parte importante, mas se a gente não sair pra ação, não for pra dentro do sindicato, como você foi aí, esses tempos, não participar das reuniões do CREA, e aí, aqui na Beclin, a gente tem uma reunião mensal junto com o CREA, por conta de eu ser inspetor de uma comissão auxiliar de fiscalização do CREA, e eu convido todos os profissionais que queiram participar de uma... É pública, tá? Essa reunião a gente não transmite, é claro, precisa ser convidado, a pessoa precisa participar, tem um limite de espaço, mas são todos convidados, podem me procurar, procuro o Lúcio, o Lúcio passa meu contato aí, ou pode deixar meu e-mail também, em algum lugar. É, o mais fácil pra você encontrar com o Bruno é nas mídias, né, Bruno? Você me contou, tem várias mídias da Beclin, tem o contato da secretaria, pela homepage também, não é difícil, você querendo achar o Bruno, você acha, hoje é muito mais fácil, né, Bruno? É, hoje em dia é muito fácil. Então é isso, é o convite pra todo mundo vir trabalhar, a gente pode ter ideias diferentes e discutir essas ideias, não tem problema nenhum. O bacana é a gente trabalhar, porque se a gente trabalha em prol do profissional, a gente tá trabalhando em prol da gente e dos próximos, profissionais, pacientes, né, toda a cadeia. É, e isso que você falou aí acabou me dando um insight aqui, né, porque assim, no meu ponto de vista, Bruno, a gente tem um passado, né, no passado alguém fez uma forma, alguém veio no passado e jogou um pouco de concreto, no outro dia o outro botou outra forma, jogou um concreto e foi indo, então assim, a nossa profissão, ela tá bem, vamos dizer assim, fundamentada, são muitos anos, ela também desenvolveu muito, muito. Hoje nós tivemos uma reunião internacional, onde o nosso presidente, o Ferrelli, participou, assim, era, eu percebi que a gente tava muito bem na fita, com relação aos temas que foram colocados de outros países, ou seja, a gente, a gente se desenvolveu muito, só que é isso que você falou, né, precisa de continuar desenvolvendo e consolidando aquilo que foi conquistado, os espaços foram conquistados, e, então, é, o que o Bruno tá dando a dica aqui, que a Beclin tá aqui pra isso, né, Bruno, pra quem tiver interessado, e já tá terminando aqui, antes de terminar, queria falar pra vocês que eu vim buscar, aproveitar e vim buscar a minha camisa da Beclin, que eu tinha encomendado pro Bruno, se você quiser uma camiseta dessa, custa 50 pilas, né, Bruno? É isso aí. Você manda ali um, eu acho que o mais prático seria você mandar pelo site, contato pelo site, que concentra em todo mundo ali, mas o que o Bruno falou, ele tá nas mídias aí, não é fácil de, não é difícil de achar ele, uma camiseta bacana, tá aqui, tá, busca a sua. É isso aí. E, se você tá gostando desse tipo de assunto que a gente tá tratando, bate-papo, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, de alguma forma isso ajuda todos nós, né, a que a nossa profissão, né, tenha mais visibilidade, seja a gente técnico, tecnólogo, engenheiro, enfermeiro que gosta de equipamento, ou médico que gosta de equipamento, tudo isso é muito válido. E, no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. E, no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado.